O que pensas que tu és? Esnobe, esnobe da cabeça aos pés Granfina, que injusta pretensão És igual outra qualquer, tu não és melhor mulher Que a outra que lava o chão Tu não pensas que o teu sangue só por ser de gente nobre É diferente da pobre que lava o chão e a hidraça Granfina, a tua arrogância provocou os versos meus Neste mundo de um só Deus, preconceito é uma desgraça Granfina, olha este poeta, também tem notas de mil Nem por isso sou hostil com o pobre meu irmão Granfina, este teu orgulho que se faz tão imponente Não te acho diferente da mulher que lava o chão Granfina, o que pensas que tu és? Granfina, o que pensas que tu és? Granfina, que injusta pretensão És igual outra qualquer, tu não és melhor mulher E a outra que lava o chão Granfina, já fosse minha Granfina, já fosse minha Sem roupa e sem maquiagem Ela não vai estranhar Pois já viveu na pobreza No parede No parede Legenda por Sônia Ruberti